Galera, primeiramente, meu nome é Lázaro José, que vocês viram no meu YouTube Eu vim falar sobre a Jucazinho e primeiramente vou explicar aqui a vocês Meu canal é assim Às vezes eu passo duas semanas, três, uma semana, dois dias, quatro Postando vídeo direto E muitas vezes eu passo quatro, cinco, oito meses, até dez postar vídeo Agora vamos logo para o assunto A Jucazinho, vocês viram o próximo vídeo dela Ela está hoje, atualmente, com pouco mais de seis por cento da sua capacidade Vocês já acham, ah, é muita água Para vocês é, mas para ela é pouco Ela tem capacidade de 327 milhões de metros com um pouco de água E atualmente ela está com pouco mais de dezesseis milhões, que significa seis por cento Essa água dela, que é o Rio Cabaribe Que é o Rio mais importante para a barragem do meu estado de Pernambuco, né É a barragem do Pouço Fundo, que eu botei um vídeo para vocês É de capacidade de 27 milhões de metros com um pouco de água Ela ainda está vertendo com a enchida do nosso Rio Cabaribe E desculpe por que esse vídeo de hoje não postei vídeo, que eu vou postar agora E desculpe pelo atraso e por eu não mostrar meu rosto Porque eu não sou muito de mostrar meu rosto E concluindo, isso aí é o que eu quero falar com vocês E tchau